E você está com 25 mil reais e quer comprar um carro? Então se prepare que eu vou te ajudar nesse vídeo e te mostro 9 opções de carros até 25 mil reais. Te falo inclusive o consumo e qual a melhor versão que você deve comprar. Como de costume, no final do vídeo ainda te dou um bônus e falo qual é o meu preferido dessa lista. Então já prepare o dinheiro que eu já te mostro o nono carro da nossa lista, que você encontra por 25 mil reais, que é o Renault Clio 1.0 Authentique 16 válvulas. O Renault Clio pode ser uma opção para quem busca um carro compacto. No ano de 2012, o modelo passou por uma última restilização antes de deixar de ser vendido no Brasil. Este hatch se destaca pela praticidade e agilidade. É um carro leve e pequeno, e você coloca em qualquer vaga de garagem com facilidade. Além disso, o Clio possui um bom consumo de combustível. Com etanol ele faz 7,2 na cidade e 9,1 na estrada. Com gasolina, ele faz 11,4 na cidade e 14,5 na estrada. Este carro traz debaixo do capô o motor 1.0 16 válvulas flex. O propulsor pode produzir uma potência máxima de 80 cavalos e um torque máximo de 10,5 kg. A transmissão é manual de 5 velocidades. Este modelo geralmente é completo e possui alguns itens como airbag duplo, freios ABS, computador de bordo e ar-condicionado. Um Clio 1.0 Authentic Q 16 válvulas flex 2011 pode ser encontrado custando a partir de 20 mil reais no mercado de usados. Só tome cuidado, porque este carro é muito usado por motoristas de aplicativo. Ou seja, preste bastante atenção se a quilometragem está muito alta. Oitavo carro da nossa lista, que você compra por 25 mil reais, é o Fiat Punto 1.8 HLX Flex. Uma outra opção dentro da categoria dos RECs é o Fiat Punto. Este modelo foi vendido por aqui durante 10 anos. Neste período, foi um dos principais modelos da marca. Além de possuir um design moderno, o veículo pode ser uma boa opção para quem busca um carro acessível e com um bom espaço interno. O desempenho também pode surpreender o motorista. O Fiat Punto está equipado com um motor 1.8 de 8 válvulas flex, que pode render uma potência máxima de 115 cavalos e um torque máximo de 18,5 kg. O propulsor está acoplado a um câmbio manual de 5 marchas. Este carro com etanol faz uma média de 6,5 na cidade e 8 na estrada. Com gasolina, ele faz 8,2 na cidade e 11,5 na estrada. Com 22 mil reais, é possível comprar um Punto 1.8 HLX Flex. Este carro é bem completo e vem com vários equipamentos de série, como airbag duplo, freios ABS, computador de bordo, vidros e travas elétricas, ar-condicionado e direção hidráulica. O sétimo carro da nossa lista que você compra por R$ 25 mil é o Peugeot 207 Passion XS 1.6 Flex. Um sedã pode oferecer mais conforto para você e sua família. Para quem está buscando carros usados por até R$ 25 mil, uma boa opção pode ser o Peugeot 207 Sedan. O modelo foi lançado originalmente no ano de 2008 para ser uma das opções de carrocerias do 207. Aqui, o grande destaque é o porta-malas que tem generosos 420 litros. Este modelo vem de série com vidros elétricos janteiros, computador de bordo, rádio com CD player, airbag duplo, freios ABS e ar-condicionado. Este carro pode vir equipado com um motor 1.6 16 válvulas flex. O propulsor pode produzir uma potência máxima de 113 cavalos e um torque máximo de 15,8 kg. Neste caso, a transmissão é uma manual de 5 velocidades. Nessa configuração, usando o etanol, você faz uma média de 7,6 na cidade e 9 na estrada. Com gasolina, você faz 9,9 na cidade e 11,7 na estrada. Hoje, você encontra um 207 a partir de R$ 20 mil. E você, gosta desse tipo de conteúdo? Se sim, aproveita e se inscreva no canal. Se inscrevendo, você não perde nenhuma novidade do mundo automobilístico. Já se inscreveu? Te agradeço e apresento o sexto carro da nossa lista, que você compra por R$ 25 mil, que é o Nissan Livina 1.6 16 válvulas. Esse carro é ótimo para viajar com a família. A Nissan Livina foi produzida pela montadora japonesa aqui no Brasil entre 2009 e 2014. Esta minivan se destaca por ter um excelente espaço interno e um bom porta-malas de 449 litros, que faz inveja para muito SUV de shopping. Esse carro japonês tem uma manutenção muito confiável. Seu motor é 1.6, 16 válvulas flex, que pode produzir uma potência máxima de 108 cavalos e um torque máximo de 15,3 quilos. O conjunto mecânico do carro ainda conta com um câmbio manual de 5 velocidades. Com etanol, você faz uma média de 7 na cidade e 8,1 na estrada. Com gasolina, você faz 10,2 na cidade e 11,9 na estrada. Esta versão vem de série com vários itens de conforto, como ar-condicionado manual, direção elétrica, vidros dianteiros e traseiros elétricos com função one-touch e airbag duplo. É possível encontrar no mercado de usados uma Livina 1.6 16 válvulas, custando a partir de R$ 21 mil. O quinto carro da nossa lista, que você compra por R$ 25 mil, é o Volkswagen Polo Sedan 1.6 MI. Lançado em 2003, a quarta geração do Volkswagen Polo Sedan ficou no mercado até meados de 2013. Talvez você não saiba, mas esse carro foi substituído pelo Volkswagen Virtus. Uma ótima opção é a com um motor 1.6 EA111, que podia gerar 104 cavalos a 5.250 RPM e 15,6 kg de torque a 2.500 RPM. Com etanol, você faz 6,5 na cidade e 9,5 na estrada. Com gasolina, você faz 9,2 na cidade e 13,4 na estrada. Além de um porta-malas de 432 litros, a versão de entrada trazia vários itens de série, como ar-condicionado, direção hidráulica, computador de bordo, vidros e travas elétricas. Hoje, você encontra um Volkswagen Polo Sedan a partir do ano de 2008 por R$ 22 mil. O quarto carro da nossa lista, que você compra por R$ 25 mil, é o Renault Sandero Expression. O Renault Sandero é um carro que sempre aparece em nossas listas. Possui diversas qualidades e, por esse motivo, sempre é uma ótima opção no mercado de usados até R$ 25 mil. Fabricado em parceria com a Romena Dacia, o veículo é um hatch que possui um bom espaço interno e um porta-malas de 320 litros. Seu motor 1.0, 16 válvulas flex, pode gerar uma potência de 77 cavalos. Com etanol, você faz uma média de 8 na cidade e 8,8 na estrada. Com gasolina, você faz 12,1 na cidade e 13 na estrada. Nessa versão, ele vem com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, computador de bordo, alarme e airbag. A partir de R$ 20 mil, você pode encontrar unidades dessa versão ano 2011. É muito confiável e, por esse motivo, é um dos carros preferidos dos motoristas de aplicativos. Sempre verifique a quilometragem, porque a chance de você pegar um sandeiro muito rodado é bastante alta. E agora, uma coisa boa pra você que, pelo jeito, gosta de economizar dinheiro. Deixei disponível aqui na descrição um material que vai transformar a sua vida financeira. É um curso que te ajuda a sobrar dinheiro no final do mês. Então, é só acessar o conteúdo e me agradecer pelo resto da vida. Continuando com a nossa lista, te apresento o terceiro carro que você compra por R$ 25 mil, que é o Fiat Idea 1.6 Essence. Lançado em 2005, o Fiat Idea é uma boa opção para quem busca bastante conforto para toda a família. Essa minivan possui um amplo espaço interno que vai te atender muito bem, hein? Ele é equipado com o motor e-torque 1.6 MPI Flex. Ele tem potência máxima de 117 cavalos a 5.500 RPM e 16,5 kg de torque. No etanol, você faz uma média de 6,3 na cidade e 7,1 na estrada. Com gasolina, você faz 9,2 na cidade e 10,3 na estrada. Essa versão é bem completa e vem com diversos itens de série como ar-condicionado, direção assistida, freios ABS, airbag duplo, computador de bordo, ajuste de altura no volante, vidros e travas elétricas. No mercado de usados, você encontra essa versão Essence do ano de 2008 a partir de R$ 22 mil. Segundo carro da nossa lista, que você compra por R$ 25 mil, é o Hyundai i30 2.0. Não é só o HB20 ou o Creta, que são veículos da Hyundai que fazem muito sucesso por aqui. Em meados de 2010, você podia ver várias unidades do i30 rodando pelas ruas. Sobre o capô, ele possui o motor 2.0, 4 cilindros, movido a gasolina. Com esse carro, você faz uma média de 8,9 na cidade e 10,1 na estrada. Ele pode gerar 145 cavalos de potência e acelera de 0 a 100 em 10,6 segundos. E o carro é bastante completo, hein? Além do câmbio automático de 4 marchas, ele vem com vários itens de série, como ar-condicionado, vidros e travas elétricas, direção hidráulica, banco com regulagem de altura e rodas de liga leve. Hoje, ele ainda pode ser uma boa opção. O problema é que descobriram que o carro é muito bom e o seu valor está subindo. Por isso, você vai ter que dar uma chorada para encontrar poucas opções dentro da faixa dos R$ 25.000. E qual será o primeiro colocado da nossa lista? Nosso campeão, que você também encontra por R$ 25.000, é o Chevrolet Prisma. O Chevrolet Prisma também é uma boa opção para a família. É um carro completo e já vem equipado com ar-condicionado, direção hidráulica e trio elétrico. O motor do Chevrolet Prisma é o 1.4 Econoflex, com 89 cavalos de potência, quando abastecido com gasolina e 97 cavalos de potência com etanol. Seu 0 a 100 é de 11,3 segundos, sendo bastante ágil na cidade e também em ultrapassagens na estrada. É importante destacar que os números de desempenho do Prisma 1.4 superam muitos carros equipados com motor 1.6. Ele dá pau até no Volkswagen Polo 1.6, por exemplo, que é 9% mais lento. O interior do Chevrolet Prisma é basicamente o mesmo do Celta, porém com o emprego de materiais de melhor qualidade no painel. O Chevrolet Prisma apresenta um rodar confortável graças à sua suspensão, com um bom compromisso entre firmeza e conforto, associado a uma direção hidráulica leve e precisa. Você encontra o Prisma no ano de 2009, com ar-condicionado, direção hidráulica, para-choques pintados na cor do carro, vidros e travas com acionamento elétrico, espelhos com controle interno, vidros verdes, banco traseiro rebatível, abertura interna do porta-malas, relógio digital, encosto de cabeça traseiro e barras de proteção lateral. Hoje você já encontra esse carro 2009 por R$ 21 mil. Como de costume, te falo o meu preferido dessa lista, e na verdade escolho dois. Na questão durabilidade e confiabilidade mecânica, escolho o Nissan Levina e o Hyundai i30. Ambos são bastante completos e dificilmente dão problemas mecânicos. E você, qual é o seu carro preferido dessa lista? Deixe aqui nos comentários que será um prazer conhecer a sua opinião. Aproveito e deixo disponível outros vídeos do canal que vão te ajudar bastante. Te agradeço por chegar até aqui. É só clicar que eu te aguardo no próximo vídeo.